Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um vídeo de dicas de compras na rua 25 de março. Eu vim mostrar para vocês as últimas compras que eu fiz na rua 25 de março. Eu espero que vocês gostem. O endereço, como sempre, vai estar no box de informações e eu espero que vocês gostem. E vamos lá! Primeiro, eu fui na loja Doural. Tem a Doural e tem a Niasi. Então, tem muito artigo de decoração. Se você aí está doida para decorar a casa agora para o final do ano, essa é a loja. Eu adoro a Doural e a Niasi. E lá estava na promoção aqueles tapetes de cozinha que eu gosto muito. Ano passado eu comprei um que eu até mostrei no tour da cozinha, que eu tinha pago, ano passado, R$ 55,00, né? Não achei muito barato, mas eu queria tanto, comprei. E aí, quando foi esses dias, eu passei lá, estava por quanto? Adivinha? R$ 39,99. Aí eu falei, gente, vou comprar, né? Ano passado paguei R$ 55,00, esse ano vou pagar R$ 39,00. Então, eu peguei esse kit que chama Kit 3 Peças Linha Kitchen Basic. E ele é muito lindo. Vou abrir aqui para vocês. Amarelo, ele tem, ai, cesta, ai, sei lá, cesta, acho que verduras. É aquela coisa assim, verde com vermelho e amarelo, pronto. E tem essas figuras, eu achei muito lindo. Eu falei para o moço que eu queria ver um aberto, ele foi e abriu, então eu peguei esse. Esse, esse é o pequeno, outro pequeno, e eles são emborrachados, então não escorrega. E aí, veio esse aqui, que é aqueles que você coloca na pia. Esse aqui é de 1,20m. Então, ele é assim, achei lindo, porque é amarelo, né? Eu adoro amarelo, vermelho para a cozinha. E por R$ 39,00, né? Foi um achado, né? R$ 55,00, que eu paguei ano passado. Por R$ 39,00, economizei R$ 15,00. E aí, também, nesse dia, eles estavam fazendo liquidações de capas de almofada. Aí, aproveitei, comprei cinco capas, tem quatro aqui, e uma que eu já deixei aberta para mostrar para vocês. Então, eu peguei quatro, pôs R$ 5,99. E elas são assim, ó, preta, com esse colorido, escrito cookie. Cookie. Eu comprei para colocar no sofá, nas almofadas do meu sofá. Não sei se vai combinar, mas se não combinar, eu coloco aqui no meu quarto. Então, pôs R$ 5,99, foi um achado. É aquele tecido que parece uma seda, bem gostoso, mas não é ruim, não é aquela coisa frajutinha. Então, valeu a pena. Então, de decoração, assim, na parte, assim, de cama, mesa e banho. Comprei tudo na Doural. Aí, passei no Amarinhos Fernando, comprei uma coisa, pelo incrível que pareça. Comprei esse espelho aqui, essa parte maior, ele é normal. E aqui, esse lado, foi só por esse lado que eu comprei. Aqui, ó, quando eu vi na embalagem, aqui ele aumenta, esse espelhinho, ele aumenta três vezes. E aqui, ó, ele aumenta cinco vezes. Então, foi por isso que eu peguei, ó. Porque é bom pra você fazer sobrancelha, pra você usar o delineador. Então, você enxerga melhor, né? Até porque a pessoa aqui, né, não enxerga muito bem. Então, por isso que eu peguei. E pelo preço também. Paguei R$ 4,99 e tinha nas cores cinza, rosa e roxo. Então, eu preferi pegar o roxo. Então, foi o achado do Amarinhos Fernando. Aí, agora, vou pra Minas Presentes. Na Minas Presentes, na parte de baixo, tem muito artigo de decoração de Natal. Então, pra quem tá querendo decorar a casa. Eu comprei esses dois anjinhos aqui. Que é assim, ó. Um de frente pro outro. É pra você colocar recado, foto. Então, o primeiro é esse aqui. Então, você pode colocar foto, recado. Aqui tem essa madeirinha. Paguei R$ 5,00. O segundo é esse aqui. Também, ele é diferente do outro, né, os desenhinhos. Também R$ 5,00 na Minas Presente. Tem muita coisa de Natal, uma mais linda que a outra. Mas, só gastei isso. Aí, na loja Full Rose, que fica na Rua da Fifi. Lá tem muita, muito artigo de decoração. E sempre que eu dou uma passadinha na Fifi, dessa vez, eu não comprei nada de maquiagem. Aí, eu passei na Full Rose, eu comprei algumas coisas. Eu peguei esse porta-retrato aqui, que parece o iPhone. Então, eu queria muito esse porta-retrato. Eu paguei R$ 8,99. E ele é assim, ó. Já tirei da embalagem. Ele é preto de vidro, todo. Assim, ó. Aqui é todo de vidro. Aqui ele parece... Tipo aquele material, parecendo uma cortiça. Assim. Aí, tem essa proteçãozinha. Eu achei lindo. A foto... Dá pra colocar uma foto 10 por 15. E por R$ 8,99. Achei o preço bom. Então, pra você que tá querendo comprar lembrancinhas pro final do ano, vai a dica, gente. Aproveita essas coisinhas, assim, bem baratas. Porque esse ano tá difícil pra você sair comprando presente caro. Então, aproveita, compra a lembrancinha, compra a porta-retrato, compra a xícara, compra essas coisinhas, porque hoje não tá fácil. Aí, comprei esse ímã de geladeira, bem retrozinho mesmo. Escrito Milk. Parece aquelas coisas bem antigas, tipo anos 50, 60. Paguei R$ 3,00. Peguei esses dois fotorretratos aqui, verdes. Por que verdes? Porque tava na promoção. Então, peguei esses dois. Esse tá na embalagem. Esse eu já tirei da embalagem. Então, ele é assim. Eu quero pintar, não quero deixar verde. Então, ele dá pra foto 13 por 18. E é aquele provençal. Paguei R$ 10,00. Então, valeu a pena. E pra finalizar nessa loja, eu peguei esse ímã gigantesco aqui de maçã. Eu falo que é coração, mas é uma maçã. Pra você colocar recado, paguei R$ 5,00. Eu vou colocar na lateral da minha geladeira. Então, valeu a pena. Tinha outras cores. Pra finalizar, passei na China Biju. Comprei cinco colares. Dessa vez, não comprei nem anel, nem brinco. Nada. Só colares. Então, o primeiro colar que eu comprei na China Biju foi esse colar aqui prateado. E ele tem essas pedras todas coloridas, bem a cara do verão. Dá pra você usar com camisa jeans, com camisa branca. Então, eu achei ele lindo. Ele é todo prateado, mas tinha dele dourado. Dourado, envelhecido e preto. Então, eu gostei muito dele. Esse colar aqui eu paguei R$ 5,00. Outro que eu peguei foi esse aqui. Esse já é um dourado envelhecido. Ele foi um pouco mais barato. Foi R$ 4,00. Então, foi esse aqui que é um verde escuro com verde claro. E tem essas pedras brancas. Ele lembra, tipo aqueles colares da Zara. Esse tipo de pedra. Então, ele é assim. Aquele dourado envelhecido. Eu achei ele lindo. Então, por R$ 4,00 valeu a pena. E aí, como a pessoa gostou tanto, pegou em outra cor. Eu peguei esse aqui que tem as pedras marrom. Marrom com o marrom mais claro ou bege. Aqui. Também envelhecido. Eu já tirei os preços porque eu já usei. Esse aqui eu já comprei. Acho que já tem uns 15 dias. Então, eu já usei os dois. Mas foi R$ 4,00 cada. Então, gostei muito desses colares. E aí, na última vez, eu achei esses colares aqui. Esse estava na promoção por R$ 2,00. Eu não achei ele muito bonito. Até porque ele é curto. Mas eu estou querendo comprar umas correntes bem compridas. E usar os pingentes. Porque eu achei muito bonito. Então, eu peguei esse colar aqui que está virando o pingente. Ele é assim. Ele tem essa pedrona aqui verde. E aí, tem essas pedrinhas aqui bem coloridas. Eu achei lindo esse pingente. Bem grandão. Aí, tem esse outro aqui que tem verde. Com essa pedra branca. E tem esse marronzinho aqui. Então, dá para você fazer um colar compridão. Bem lindo. Usando todos esses pingentes. Então, esse aqui eu paguei R$ 2,00. E como eu gostei muito, né? Quando a pessoa gosta muito, acaba repetindo. Também pelo preço, né? Eu peguei esse marrom aqui. Que tem a pedra marrom. Com bege. E aqui também, ó. Marrom. Eu achei lindo. Combina com tudo. Se ele fosse bem compridão. Ou com a corrente preta. Ou dourada. Ficava show de bola. Mas curta assim. Não dá para usar. Então, vou dar uma mudada. Mas valeu a pena. Por R$ 2,00. Então, é isso meninas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de compras e dicas na rua. 25 de março. Se você gostou desse vídeo, dê um like. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveita e se inscreva no campo que está em vermelho. Dúvida? Sugestões? Deixa comentário aqui embaixo. O endereço de todas as lojas, como sempre, vai estar no box de informações. Um beijo para vocês todas. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Beijos. Tchau. Tchau.